E aí galera do meu canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim, Bianca Mag com vocês, começando mais um vídeo de Albion Online E hoje galera, vamos coletar na área red, tá? Na área vermelhas, e vamos procurar um mapa bufadinho Esse aqui tá com 16% de itens raro, tá bom? Então, os mapas normais, geralmente é 12%, se eu não me engano, é bem menos, 10% Tem mapa aí que tem só 6% só, o mapa aqui do lado ele só é 6% de chance de você encontrar itens raros Como o canhamo, pelego, a pedra, metal também Não sei bem se é metal, porque eu não coleto ele, gente, aquele... Esse aqui, esse vermelhinho aí Eu trouxe o meu martelo de pedra, nível 2, né? Super especado aí Tô quase pegando ancião já Brincadeiras à parte, gente, eu trouxe o martelinho de pedra pra me especar também um pouquinho Porque eu nunca espequei ele, então ele ainda tava no nível 2 E como eu tô andando muito na black, eu vi várias pedras aí raras E eu, nossa, vou ter que especar isso aqui, gente Eu tô... o nível que eu tô mais especado aí é no canhamo Consigo pegar 5, 5.4 E consigo pegar também o nível 6 sem encantamento Então, o que eu fiz? Eu espequei primeiro a foice, né? Pra tá coletando aí o canhamo E segundo o pelego Pelego eu ainda tô no tier 4 Não consigo pegar a tier 5 com ele Então eu vou tá especando mais Vamos ver quanto que eu vou conseguir fazer aqui Vou jogar mais ou menos uma hora e meia aqui na red, tá? Lembrando que... A coisa que você tem que ficar esperto aqui O que você tem que ficar esperto na red é com os PK, gente, ó Tem 3 PK aqui na red Então, tipo assim, coleta de boa, mas fica de olho Se aparecer um carinha aí com o nome vermelho Você pega o beco, tá bom? Corre daí A não ser que você queira lutar com o cara Então eu indico que você venha trazer torta, tá bom? Torta pra você coletar mais rápido E te ajudar também no peso Pra você não ficar tão pesado E também te aconselho trazer uma poção de Inve Eu troco duas poções de Inve E nesse momento todinho aqui que eu joguei Eu só encontrei com um PK Outra dica que eu dou pra vocês E quando eu encontrei esse PK Eu tava bem pertinho do portal, gente Amarelo, da zona amarela Então, tipo assim, ele veio com tudo pra me gancar E olhou, não sei o que ele tava esperando, né Só sei que o cavalinho tava sempre do lado aqui Ó, o viadinho tá sempre do lado E aí, fica bem fácil, viu? O PK sobe na sua montaria, seja o que for E zona pra outra parte, né? Se você tiver na red Tiver um mapa amarelo do lado, então fica assim Qualquer coisa, eu vou zonar pra ali Outra coisa que é bem importante pra você saber Peito de Inve, tá, gente? Vai te ajudar também a se livrar aí dos ganks Dos fights da vida do Albion Se você quiser coletar, né? Na black ou na red Eu estou coletando sozinha Então comecei na red, por quê? Porque eu tenho um controle de quantos PK Tem na área Fica bem mais tranquilo E, tipo assim, tem mapa como esse Que dá pra você fazer um bom dinheiro rapidinho E tá de boa Que vai ter pouco PK Vai ter pouca pessoa querendo te matar Ao contrário da black, né? Que é a todo momento Tem PK direto Na verdade, todos precisam pecar E se você tá iniciando agora O melhor pra você vai ser Vai ser isso, tá? Vai ser a red Ah, mas Quero ir pra black Beleza Toma cuidado Peito de Inve Poção de invisibilidade E vai com a sorte Gente, eu quero também pedir pra vocês Deixar seu like, gente Me ajuda aí deixando um like Me motiva a estar trazendo mais vídeo Se inscreve no canal, tá bom? Olha que coisa linda, gente Pena que eu não posso pegar ainda Só posso apreciar Então Quer ser um coletor? Ou então Não quero ser um coletor Quero fazer dinheiro Vai ser guerreiro Vai gancar alguém Mas Tenho uma profissão secundária No meu caso aqui É a coleta Porque Tipo Sou muito do fight, gente Eu adoro Adoro estar na black Só que tipo assim Não adianta você Não ter um Dinheiro secundário Pra você Comprar seu set novamente Nem sempre dá bom, né? Então O que eu escolhi foi isso Porque eu vi que dá bastante dinheiro Já vou estar lá na black mesmo Então Vou fazer uma coleta Só que Primeiramente Você vai ter que coletar Nos mapas safe, né? Se você for iniciante Pra que você venha ganhar spec Nas ferramentas E escolha pelo menos Duas ferramentas Iniciante pra você Tá pegando spec, gente Porque aí Vai te ajudar a fazer dinheiro Mais rápido, né? Você vai poder pegar Itens É... Raro Aí depois você vai Specando os outros Como eu estou fazendo Um... E... E... Obrigado.